o salve salve galera beleza mais um vídeo do canal e do falando e hoje eu vou mostrar para vocês aí galera um box em dessa caixona aqui com vários games tá e vai tá indo para leilão tá galera ou venda direta então meu contato comercial tá aí embaixo tá se interessou aqui chama então whatsapp aí todas as minhas redes sociais ainda em cima o link do grupo leilões da hora na descrição também se você quiser participar beleza mandar um salve para paula foram os itens que eu peguei com ela tamo junto e vou mostrar para vocês tá tão interessou por alguma coisa chama ou se não tiver interesse está soltando no leilão bom é um pack de jogos do ps3 tá galera tem muita coisa boa aqui inclusive alguns jogos eu vou pegar para minha coleção tá vale a pena aí tá ligeiro quem chamar primeiro aí foi do meu carrinho já tem um um carrinho com você no leilão eu coloco do prazo beleza e isso aí galera tamo junto abrindo aqui para vocês verem tá 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 chegando um outro pé aqui também com ela jogos de super nintendo galera muita beleza tem bastante jogo bom lá tá assim que chegar eu faço vídeo tá bom bom e é isso aí consegui abrir aqui chegou bem rapidinho ó em baralho ela embalou bem aqui tá vou tá tirando aqui do plástico bolha não sei se são 26 jogos alguma coisa assim tá galera então deixa eu deixar a caixa aqui no chão vou deixar aqui do lado ó pra vocês verem muita coisa então ela embrulhou bem aí agradecer ela e vamos lá sem delongas e deve me cry 3 eu não vou catando catálogo ainda tá galera não coloquei preço ainda então vou colocar chegou agora agora eu tô mostrando para vocês então chama que a gente negocia tá deve me deve me cry sem manual eu acho que esses primeiro essa primeira remessa sem manual e agora for 3 sem manual também original zinho tá e agora sem riscada algum tá tudo bonitinho o jogão né quem não tem isso aqui na coleção tem que ter no caso até eu não tenho esse daqui mas é porque eu tenho outro pé que lá né eu tenho aquele saga lá o saga que tem todos né do do ps3 do agora for resident evil 5 o manual tá eu vou tentar ser rapidinho para o vídeo não se estender tá galera minecraft eu acho que esses são os que estão sem manual agora vem com os que tem manual ó black ops o командo do time é completamente perto bom aí tá o batman aqui aqui ronbs amanhã o beleza e o mutation Ninja 3 sem manual, bastante sem manual, pensei que era só um pouquinho Call of Duty Ghosts completinho Battle of the Field 3 Premium Edition completo Então já chama antes galera, se não vou ter que catalogar e vou jogar no Shopee, no Mercado Livre Então se vocês chamarem antes a gente já fecha Bate Arkham, já me poupa tempo também né, pra não ficar perdendo tempo tirando foto e pôr no Shopee e Mercado Livre Inclusive o link tá na descrição aí tá galera, dá uma olhada aí nas minhas lojas aí no Shopee e no Mercado Livre Arkham City completo Arkham Origins completo também galera Ó, completinho o manual tá aqui atrás Jogões hein, esses aqui eu tenho na coleção GTA 4 1 Ó, tá com mapa hein galera É raro hein, ó, tá com mapa Inclusive eu tô com mapa Inclusive eu tô com uns mapas aqui Guardado pra mim fazer uns quadros Vou fazer uns quadros depois Ó, GTA completo com mapa Opa Midnight Club Opa Midnight Club Esse eu tenho na coleção Uau Uau Completo galera Com manual, que lindo Midnight Club Esse é jogão hein galera O que é que eu vou fazer uma série do Racing A série que eu tenho aí no canal Desse jogo Desse jogo São os jogos de corrida que eu faço aí Call of Duty 4 Ó Modern Warfare Esse aqui eu nunca joguei Completo E agora vem a outra levada ó Outra levada de jogos Deixa eu cortar aqui pro estilete Pra não demorar muito galera Então chama aí nas redes sociais galera Quem puder deixa o like Se inscreve no canal aí Tá bom? Tamo junto Dou sempre preferência aqui pro YouTube tá galera Até no Instagram Não tirei foto ainda Segue lá no Instagram Bravo Arcade aqui ó Facebook Tá Facebook E aqui é o meu site tá galera BravoArcade.com.br Dá uma olhada lá sem compromisso tá bom? Vem do resina Tem boneco de resina também Dá uma olhada aí 45 reais Tá bom? Tem esse Tem o Exterminador do Futuro Tudo top galera Vai chegar amanhã Vai chegar amanhã Vai chegar amanhã o Liu Kang e o Scorpion Olha o Goro que top 22cm esse Goro galera Tá bom? Então chama aí Chama que nós faz negócio Tá bom? Esse aqui é o novo Capitão América né? Aquele Falcão lá Esqueci o nome dele Da série do Netflix Aqui o Zone 3 Tá? Completinho Completinho Tá bom? Biond Acho que é Biond que fala Completinho também galera Bonito hein? Contra capa aqui Com imagem da hora Most Wanted Need for Speed Completo galera Com encartes manual Tudo bonitinho E olha só galera The Last of Us Então chama mano Chama galera ó Com encartezinho Talvez eu deixe o meu Aqui Pra venda Esse aqui vai pra coleção galera Que tá bem bonito esse aqui ó O meu não tem encarte E não tem essa Essa contra capa aqui Tá? Talvez tá galera? Não sei Vamos ver Nossa não tem nenhum risco galera Olha a N aqui né? Muito louco essa contra capa hein? Muito da hora mesmo O meu que tem na coleção Não tem esse aqui não E o jogão né galera? Um dos melhores jogos de Play 3 Que eu já joguei cara Não zerei ainda Tem vídeo aí no canal Mas não zerei ainda E tá chegando dois aí Tá lacrado do PS4 Quem quiser Deixa reservado E o... Acho que é... The Last of Tsushima Uma coisa assim do PS4 Também lacrado Tá? Quem quiser Fala comigo Pra me deixar reservado E tem ainda alguns ali também galera Do Cyberpunk Tá? Do lacrado Aqui ó... Como vocês podem ver aqui Tá vendo? Opa... Aqui ó... Tem do Xbox One e do PS4 Algumas unidades ainda Tá? Dead Island Já joguei esse joguinho Não gostei muito não Mas tem gente que gosta né? Quando eu comprei meu PS3 em 2013 Veio com o Fifa 2012 E esse jogo aqui BioShock Olha que louco Um pack Do 1 e o 2 Que da hora galera Olha só mano E os cards galera ó Puta que legal velho Olha o manual E os cards ó E os cards ó Aqui é um folheto né? Aí os cards ó Olha que legal E esse E esse E esse E esse Que legal Eu já tinha pegado um BioShock desse do... Só que era um Infinity Que da hora mano É bem raro esse daqui O pack do BioShock GTA 5 Né? Cereja do bolo E com o mapa galera Nossa Esse tá animal galera Esse tá animal Talvez vai pra minha coleção Que eu não tenho tá? Vamos ver Vamos ver Se vocês chamarem aí o quanto antes Faço um negócio E não vai pra minha coleção galera Porque eu não tenho esse GTA Battlefield 4 Ó Completo Resident Evil 6 Completo Tá? Tem os folhetos aqui Esse Resident não tem manual É online né? Que você tem que baixar Mas vem os folhetos né? Agora for Ascension Esse também é top galera Eu tenho o Black Steel dele Tá? Black Steel Aquela capa ó De ferro E agora chegou esse daqui Completinho Não tem manual tá? É o... Só vem esse... Folheto mesmo tá? Alguns jogos do PS3 No finalzinho Eles não estavam fazendo manual Mas... Modern Warfare 2 Ó... Completo Tá? E... Call of Duty 3 Classiqueira Já zerei esse daqui Completo também galera Bom... E tem mais dois aqui E... Esse aqui é o Cereja do Bolo Eu já vendi dois desse aqui no Mercado Livre galera Ele é muito raro tá? Pena que a mídia veio balançando Mas não tá arranhado graças a Deus Esse aqui certeza que vai pro Mercado Livre tá? Ou algum colecionador Só tá com a capinha quebrada mas eu troco E ó... Com manual Esse aqui é o do... É o Origins É o do... Os do PSP Tá? Os do PSP Ah... Remasterizado Puta jogão E raro de achar tá? E Skilling Tá bom? Skilling completo Beleza galera Então esse é o pack aí Que veio de jogos do PS3 Espero que vocês tenham gostado Gostou de alguma coisa Manda aí um... Manda aí um contato aí no meu WhatsApp Sem compromisso Tá? A gente faz negócio Beleza? Eu não posso... É... Não... Não... Não cataloguei ainda tá galera? Mas sem propostas absurdas tá? Isso aqui eu não paguei barato Né? Você não paga barato nos jogos hoje em dia Pandemia e tudo Todo mundo sabe Inflacionou os jogos Mas dá pra fazer um preço bom e dá prazo Tá bom? Quem puder ajudar o canal Edu Bravo Timão PicPay Se quiser mandar um real Dois real O que vocês quiserem mandar pra ajudar aí o canal Eu agradeço de coração Tá bom? Leilões da hora Link na descrição Opa Link na descrição Se inscreve no canal Nas redes sociais Pode seguir aí Seguir meu site E... Tamo junto galera Nos vemos nos próximos vídeos Quem puder deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto Valeu galera Falou